Eu nunca fazia isso na Rússia, agora eu faço no Brasil isso fácil. Eu nem sabia que dava pra fazer isso. Eu vou falar verdades. Agora sim, agora vai. A Rússia mandando... Verdade direito. Dan. Oi, Jale. Oi, agora tem que mudar pro português. Agora a pessoa vai descobrir que quando a gente se encontra... A gente não fala português. A gente não fala português. Super desculpa. Aconteceu, acontece naturalmente. Automaticamente. Mas me perguntam se a gente fala português. Eu também. Eu também. Também sei o que responder. Será que se eu falo, se a gente fala russo, as pessoas vão ficar tristes? Não fica triste. Oi, nossa. Eu tô matando a mesa. Não fica triste. O vídeo vai ser muito divertido. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Meu nome é Olga. Sou Rússia que estuda português. E olha quem chegou hoje aqui. Eu sei. Eu sei que vocês estavam esperando isso provavelmente metade da sua vida. Esse dia de crossover. Crossover do século. Daria. Mais conhecida como a Dasha. Aqui no Brasil do canal Dasha e Oli. Olá, pessoal. Eu sei que vocês não esperavam eu aparecer aqui. Porque eu falei que, sei lá, talvez um dia, quem sabe. E não estou no mood de gravar vídeos. Mas olha, ela tem poder de convencer as pessoas. Não, mentira. Ela convidou e eu fiquei... Ah, que legal. Bom, eles já estavam fofocando e esperando bastante depois do nosso vídeo juntos com o Oli. Quando você estava na Rússia e a gente gravou o vídeo e começou essas mensagens tipo Só mulher saiu da casa, ainda cama não esfriou. Ah, eles já gravam vídeo juntos sem daria. Olha só, olha só. Aconteceu por acaso. Essas coisas acontecem por acaso. Sempre. Eles sempre acontecem por acaso. Eu tenho hoje uma pergunta principal pra você. Você é uma... Já... Como eu posso dizer isso? Entrou profundamente, bastante, na cultura brasileira. Porque você já há tantos anos aqui, que eu não lembro quantos até. Ah, é, principalmente 10. 10, 11. Você está respondendo 10 últimos 2 anos já. Eu acho que sim. Talvez não. Vamos pra 12 já. A pergunta principal do vídeo pra você que a gente gostaria de saber é Como o Brasil te mudou para sempre? Não dá pra negar que a cultura brasileira, ela é... Chega chegando. E seus hábitos ou alguns costumes, eles se mudam com certeza. E como se mudou uma russa morando no Brasil, desde que você chegou para hoje. Pode falar qualquer coisa. A gente vai ficar feliz. Eu vou falar verdades. Eu fiz minhas anotações porque, sabe, é uma coisa que você tem que sentar pra pensar. Porque você... É autoanálise, basicamente. Se analisar. Nossa, eu era assim, agora eu tô assim. Então. Comportamento em geral meu mudou por causa do Brasil. Isso inclui que eu fiquei mais simpática com as pessoas desconhecidas. Por exemplo, bater um papo no elevador não é estranho pra mim, é muito normal. E não era assim na Rússia, não. Não. E às vezes eu, quando volto na Rússia, os primeiros dois dias eu tento bater papo com as pessoas e as pessoas me olham, tipo... Eu falei... Ah, tô na Rússia, posso relaxar? Não falar nada, ficar de cara fechada. No Brasil, os prédios são bem grandes, então tem muitas pessoas no prédio. Na Rússia, por minha experiência, não os prédios não estão altos. E até pode morar menos pessoas. E eles deveriam conhecer, né? E falar. Isso é algo normal, tipo, conversar às vezes. É verdade. Eu tô super acostumada com isso aqui no Brasil e isso mudou, tipo, faz parte da minha personalidade agora. Você é mais simpática com as pessoas que eu não conheço. E isso totalmente contra a cultura russa, que culturalmente a gente não é aberto pro diálogo com as pessoas desconhecidas. Com as pessoas desconhecidas, é verdade. E é isso. Isso é uma mudança drástica. E quando você, a última sua viagem aconteceu na Rússia, você tentou falar com alguém no elevador como as pessoas estavam olhando pra você? Foi exatamente isso. As pessoas, tipo... Tem que tomar cuidado. Tá mexendo a boca dela, saiu um som. Por quê? Devo fazer o quê? Devo fazer o quê? As pessoas não sabiam que reagir. Eu tenho um amigo que mora também fora da Rússia e quando ele volta pra casa, ele fala que é... Primeiros dias, tô começando a falar com as pessoas no elevador e parece que já toda... Todo prédio me odeia. Eu decidi parar. É, muito... Suspichas, como que é em português? Suspição. Suspição. Errou! Enfim, a gente não confia nas pessoas que falam muito. É verdade, é verdade. A gente quer saber tudo, não esconde nada. Não, não vou esconder nada. Próxima minha mudança, mudou meu gosto no lazer. Tipo, como... Como se divertir. Nossa, muito interessante. Você já falou dois pontos ainda que eu não vi de ninguém. Eu conversou às vezes com os gringos que moram no Brasil. Tipo, o que mudou? As pessoas falam várias coisas, mas isso não. É, porque aqui é muito diferente da Rússia. Tipo, o jeito de viver, o jeito de viver cidade, né? Verdade. Eu não costumo mais ir nos parques, que eu fazia na Rússia bastante. Mas a gente gosta de viajar para as cidades pequenas no interior, por exemplo. Ah, sim, 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 sim. As coisas que eu não fazia na Rússia. Eu não fazia também. Tipo, na Rússia vai... É, que fica uma quadranha. É, tem uma cidade turística, alguma coisa assim, bem específica, que você vai ver alguma coisa, mas não viajar para o interior. O quê? Viajar para o interior? A não ser que você tenha uma casa dacha. Se você tem alguma horta lá. É, horta. Pode ser. Pode ser, sim. Talvez. Plantar sua batata. Então, eu comecei a curtir mais natureza aqui no Brasil do que coisas que a cidade te propõe. Tipo... Sim. Andar pelas ruas. Praças. Descobrir restaurantes novos, cafés e tal. Parei de fazer isso. Não porque falta restaurante em São Paulo, gente. Não falta, não. Não, não falta. Eu não sei porquê, mas é isso. Tipo, o Brasil me mudou nisso. Quando eu estou no Brasil, eu prefiro experiências relacionadas à natureza. Mas se a gente vai comparar o interior, por exemplo, de São Paulo e Moscou, né? Como cidade maior, cidade maior. Isso é verdade. Não tem tantas atrações. Vamos falar a verdade. Não tem tantas atrações de natureza, alguns pontos turísticos conectados com natureza no interior, na Rússia. Tipo, no Brasil, aqui, é uma diversidade gigantesca. Sempre tem alguma pedra para assistir Pôr do Sol. Sempre tem alguma cachoeira, algum parque, não sei, como, tipo, alguns jardins. Parques ecológicos. Sim. Algumas trilhas. Isso é bem diferente. A gente não tem tantas atrações de natureza fora. Isso é verdade. Então, é. É. É válido. É verdade. Eu nunca parei para pensar nisso. Essas ideias são bem legais. Olha só. A gente quer saber mais. Nossa, é uma coisa muito... É que realmente eu aprendi a fazer no Brasil e isso me mudou mesmo. Não estava fazendo na Rússia? Não estava. Eu aprendi a assistir filmes legendados. Ah! Os brasileiros amam filmes legendados. Isso é verdade. E eu acho isso muito bom, porque você realmente perde alguma originalidade, né? Sim, sim, sim. Se você escuta dublado. Meu primeiro ano aqui foi assim. A gente tem algum rolê, alguma coisa. Tipo, não tem tempo bom. Vamos ficar em casa. Bora chamar amigos. Bora se encontrar. Bora assistir o filme. E eu estou pensando que não. A gente bebe alguma coisa, fala. E eu fui meio tipo, preciso ler. Eu queria relaxar. Os brasileiros, mesmo bebendo, relaxando. Eles têm tempo de beber, conversar entre eles, assistir filme e ler as legendas. E eu fiquei meio... Eu estou lendo o filme. Eu estou assistindo o filme. A gente não tem costume de ler tão rápido e tanto. Eu tinha, no começo, dificuldade. Tipo, mas se eu estou lendo, eu não estou assistindo. Isso mesmo. Isso mesmo. Eu olhando, olhando. E eu escuto que tem algum som no filme. Bah! E eu digo, o que aconteceu? Quem matou quem? Eu perdi. Eu estava... Isso é verdade. Isso é algo muito natural aqui. A velocidade de... Como é? Acompanhar a imagem com a legenda. Muito bom. Mas, realmente, aprendi aqui. Agora virou meu costume e me mudou para sempre, tá? De verdade. Olha só. O próximo item é que eu fiquei menos focada no meu estilo de roupa. E eu não quero dizer que, ah, o brasileiro é mais relaxado. Não. Tem muitas meninas que seguem... Tipo, tem... É, enfim. É um mundo apático. Lojas. Mas, eu sinto que se eu sair na rua, tipo, muito feliz, Relaxada. Ninguém vai me julgar. Sem maquiagem. Ninguém vai me julgar. Tem essa lenda infinita que a mulher russa se maquia para jogar o lixo fora. Essa é uma frase clássica. E isso é verdade. Aqui no Brasil... Eu me permito, sabe? Tipo, ah, tá. Hoje eu vou sair de qualquer jeito. Posso... Posso virar, sim. É. E isso, realmente, me mudou também. Eu acho que eu fiquei menos... Preocupada com sua aparência. Preocupada com isso, sim. Com isso. Mas você não acha que isso tem muita conexão com o estilo dos brasileiros de autoestima deles e delas? Conexão com que as pessoas te chamam linda? Porque você é linda, mesmo sem maquiagem, mesmo sem superpreparada. Eu lembro que quando eu cheguei no Brasil, eu estava indo para a feira de manhã. De manhã eu não sou linda. Desculpa. Eu estava, tipo, acordei como acordei. Coloquei alguma camiseta, não sei o que. Criei... Como que chama isso? Coque? Coque? A gente chama um tipo de coque, né? Coque. Eu aprendi essa palavra nova. E eu estou indo para a feira. Estou indo. Estou levando 3 quilos das bananas. Ah, você está linda hoje. Eu. Será que ele está falando comigo? Ou com minhas bananas? Eu até não sei. Estou meio perdida. E as pessoas se amam mais. Eles valorizam mais a aparência natural. Eu acho que mais. Eu sei que as pessoas vão falar agora nos comentários que não, mas no Brasil também tem muitos procedimentos cirúrgicos e diferentes. Isso não dá para negar. É verdade. Mas no mesmo tempo tem um monte de pessoas que não se maquiam. Mas no dia a dia a gente nota muita diferença. Tá bom. Então mais um item. O Brasil elevou a minha autoestima. Ah, tem conexão. Tem conexão com isso. Isso é verdade. O último item eu percebi hoje. Hoje? Hoje. Hoje. É uma coisa também que tem a ver com aparência e com sensações. Eu nunca fazia isso na Rússia. Agora eu faço no Brasil isso fácil. Sair de cabelo molhado na rua. Nossa. As pessoas só assistiram e pensaram. Poxa, que vida na Rússia está acontecendo. Não, não. Você não pode sair. Primeiramente você vai morrer de pneumonia. Não, mas mesmo no verão. Eu acho que eu nunca vi. Não tem esse costume. Não. E aqui é super tranquilo. As pessoas saem de cabelo molhado na rua. Ok, eu não faço isso de propósito. Mas se aconteceu que eu estou de cabelo molhado e eu preciso sair para a rua, eu não vou ficar com o cegador. Eu vou sair. Eu já estava pensando que você faz o propósito. Tipo, eu devo ir em meia hora. Agora vai. Agora vai para a festa. Isso também tem conexão. É claro que você começa a se sentir mais livre de... Para fazer isso. Mas eu não sei se isso é a sensação de se sentir livre. Como que eu nem sabia que dava para fazer isso. Tipo, nossa, que ideia maravilhosa. Mas você não estava fazendo porque você estava pensando que as pessoas vão te julgar que você é despreparada. Ou porque é o que é. Não, é tipo, é como se fosse, sei lá, sair de casa... De pijama. É, sem carteira. Não sei, tipo, alguma coisa errada, sabe? Por que eu sairia de cabelo molhado de casa? E aqui realmente aconteceu. Por exemplo, eu fui hoje treinar, tomei banho, fui buscar o Igor na escola e estava de cabelo molhado. Pensei, ah, hoje não está frio, então vou deixar assim mesmo. Então, fui correndo e ninguém me olhou. Eita! Nossa senhora! Menina, você vai ficar doente. Ninguém falou isso para mim. Alguém tem que cuidar dela. É. Que isso, que isso, meu Deus. E sensação é nova. Andar de cabelo molhado na rua. É uma coisa que... O Brasil deu nova ainda. Que eu nunca senti. Aconteceu com você alguma coisa nova no Brasil em relação da comida, de alimentação, algum hábito novo ou alguma comida que você não comeu antes ou não gastou, pode ser antes e agora você acha que é uma delícia. É, esses negócios de comida é bem mais difícil, porque a gente, quanto eu, tanto olha, somos descobridores de comidas novas. Então, a gente gosta muito variar, sabe? Então, fazer uns, experimentar coisas novas e tal. Com certeza, eu acho que eu comecei a comer mais carne bovina do que na Rússia. Isso é um fato, porque a qualidade é... Gente, é como, tipo, uma vez por semana. Não que, nossa, mas antigamente eu não comia nem isso. Não era uma carne que você comia fácil, assim, na Rússia. Não. Não sei, se você vai sair no restaurante pra comer um steak, né, mas em casa... É sobre algum momento especial, eu acho. Na minha experiência foi assim, isso foi um momento especial. A gente come carne bovina lá, mas mais como ensopado, né, com molho, na sopa, sim, como carne moída, até provavelmente mais. Sim, quando a gente cozinha na culinaria russa, a maioria do carne moída... Porque quando tem carne moída, você não vai tanto perceber como foi a qualidade do carne original. Mas, você, a mãe, e eu sei que seus filhos com erros, feijão. Então, você cozinha. Eu não cozinho, quem faz isso, olha. Você se parou, você faz comida russa pra casa e o olho brasileiro, ou como? É, não, a gente não se parou. Eu sei que eu não sei fazer arroz do jeito certo, eu não sei fazer arroz do feijão do jeito certo. Então, eu deixo isso pra ele. Mas, a gente faz realmente isso pras crianças. E muito raro, porque eles comem isso na escola. Ah, uhum. Então, aí comer arroz, feijão no almoço e no jantar, aí já é pra mim demais. É, já sei. Não aceitava, ela não aceitava lá aqui. Então, tem algum prato brasileiro aqui, a sua casinha? Alguma comida aqui? Eu não cozinho um prato brasileiro, não consegui. Não? Não? Sério. Alguma coisa simples. Me fala. Eu faço, por exemplo, não, eu não sei, pode ser não, cada casa, né, cada família tem seus caçumes. Eu cheguei e acho que eu imediatamente comecei a fazer alguma peixe brasileira. Por exemplo, eu amo cação, se eu falo certo, cação e leite de coco. Algumas vegetais, frito, cação e, sim. E, claro, que isso não é moqueca, tipo, moqueca original, né, eu faço um pouco no jeito mais fácil, moqueca russa, mas eu gosto e eu posso dizer que eu não tava cozinhando nada com leite de coco antes do Brasil, ou alguns ingredientes que aqui nunca tinham no meu hábito. Agora, eu faço e eu até penso que, ah, será que eu vou pra Rússia ou pra Europa, quanto eu custa leite de coco lá? Será que é mais caro, caramba? Eu adoro moqueca, realmente eu tinha esquecido disso. Até a gente tem no canal o vídeo, olha, cozinhando moqueca pra mim, eu experimentando, muito bom, mas eu não faço no dia a dia, não consigo. Eu acho que, também, é porque eu sou mãe, né, então a gente, eu começo a fazer coisas muito práticas, tipo, frango, sei lá, uns hamburguerzinhos, macarrão, grêchica. Trigo e soração não estão na área. Exatamente. Eu prefiro sair pra comer. Aham. Por exemplo, eu adoro comida mineira, mas jamais eu vou conseguir fazer em casa. Eu não faço a menor ideia como cozinhar algum torresmo, por exemplo. Não dá. Não, não sei. O Olho também fez uma vez o torresmo em casa e, gente, uma sujeira. A gente tava, tipo, gordura em todo o chão, em tudo. Três dias tem que lavar a casa depois. É, não vale a pena, não. E você sai nos restaurantes pra comer alguma comida aqui frequentemente? Não tão frequentemente, porque as coisas são caras, porque a gente tem filhos, como a gente gostaria, mas é uma coisa que a gente gosta de fazer, tipo, achar um lugar que... O Olho até segue alguns blogueiros que contam sobre restaurantes em São Paulo. Me dando dicas, assim, muito legal. São Paulo é pra comer. É pra comer, com certeza. Por isso eu como pouco ultimamente, porque, olha, uns quilinhos a mais fácil ganhar em São Paulo. Isso é verdade. Isso também é verdade. Muita tentação na cada esquina. Gente, e agora é melhor momento pra deixar like pra esse vídeo e lá na descrição do vídeo, como você já vai aproveitar um tempão lá embaixo. Eu vou deixar o link pra canal do Dasha e Wally, né? Porque a gente vai também fazer vídeo juntos pra seu canal, né? Exatamente. Isso mesmo? Isso mesmo. Fala nos comentários todas as suas opiniões. Bora bater papo. Talvez a gente podia gravar mais um vídeo juntos, né? Se essa mulher ocupada vai ter tempão. Eu sou muito ocupada. Eu vou pensar, vou pensar, vou olhar na minha, na minha, na minha cadernão. Igre. Não, com certeza a gente vai gravar mais. Eu adoraria. Você é russa, eu sou russa, a gente tem muita coisa em comum. Deixa nos comentários as ideias ou desejos quais tipos de vídeos que você gostaria que a gente pode fazer juntos, a gente vai dar uma olhadinha e, com certeza, fazer algo juntos. Eu já sei com o que eles vão falar. O que vocês acham sobre homens brasileiros? Curiosidade nota 10. Beijo no coração. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.